Olá, hoje eu vou ensinar para vocês uma receita para o programa do Minas Rural. É um pão de queijo de três ingredientes, super simples, um ingrediente barato, só vai o polvilho, o queijo e o creme de leite. É uma receita que não precisa de ser escaldada, então é de forma mais rápida, super fácil de fazer em casa e são ingredientes que a gente acha em qualquer lugar e é uma receita deliciosa. Essa é a minha dica de hoje. Os ingredientes são 200 gramas de creme de leite, 200 gramas de polvilho azedo, pode ser usado o doce também, 200 gramas de mussarela ralada e sal a gosto. O primeiro passo é o creme de leite, em seguida coloque o polvilho e por último adicione o queijo. Esse queijo eu usei o mussarela. Essa quantidade pessoal que eu usei dá a média de 10 a 12 pães de queijo grandes e vocês podem aumentar a quantidade da receita. Nessa receita, 200 gramas, vocês podem usar 500 gramas, 1 kg, a quantidade que desejar. Lembrando que tem que ser sempre a mesma medida para o freio do ingrediente. A quantidade não tem problema. E outra dica que eu vou dar para vocês. Nessa daqui eu usei queijo mussarela. Pode ser usado outro tipo de queijo. O Meia Cura, por exemplo, é um queijo um pouco mais salgado. Então, só tem que tomar muito cuidado na quantidade de sal que for acertar no fim que a gente misturar aqui a receita, tá bom? O ponto é esse aqui, é um ponto de colher, não é um ponto que a gente vai enrolar ele diferente do pão de queijo tradicional, né? Então, vocês vão ver que ele é um pouquinho mais mole do que o normal. E agora a gente vai acertar o sal. Lembrando que tem que tomar cuidado com o queijo. Sempre provar o queijo antes para ver o pior do sal que ele dá. Prontinho. Agora a gente vai colocar na forma untada com manteiga. Eu vou pegar outra colher auxiliar. E a gente vai pingar na forma. Com as bolinhas. Prontinho. Agora a gente vai levar no forno pré-aquecido a 200 graus por uma hora. Aqui, uma hora depois, o nosso pão de queijo ficou pronto. E eu já preparei um cafezinho. E agora a gente vai para a melhor parte, que é para provar a nossa receita. Vocês estão seguidos? E agora a gente vai levar no forno pré-aquecido. E agora a gente vai levar no forno pré-aquecido. E agora a gente vai levar no forno pré-aquecido. E agora a gente vai levar no forno pré-aquecido. E agora a gente vai levar no forno pré-aquecido. E agora a gente vai levar no forno pré-aquecido. E agora a gente vai levar no forno pré-aquecido. E agora a gente vai levar no forno pré-aquecido. Tchau.